Pessoal, tô aqui na Avenida Rocha, Rua 4, setor brasileiro, tá bom? Pra passar um fabricante de confiança pra vocês de blusinhas, tá certo, pessoal? Eles trabalham com muitas blusas top por aqui. E o melhor é o valor, tá certo, gente? Qualquer peça por aqui sai a R$10,00, ó. Tem esses modelinhos que tá super lindos, tá vendo? Esse modelinho aqui é na viscosa, super linda. Pessoal, tem esse detalhe aqui de botões, ó. Tem alcinha regulável também, tá certo, as peças. Aí vindo pra cá tem mais pecinhas, ó. Tem esse modelinho perfeito, né, gente? Também R$10,00, tá? Qualquer modelo por aqui é R$10,00. Aí aqui tem esse modelinho também, ó. Tem vários tecidos disponíveis aí pra vocês, tá? Tem viscosa, viscorinho. Tem tecido Duna também, tá? Tem esse estampadinho de zíper que tá lindo, gente. Olha só que peça perfeita. Eles também trabalham com shortinho, tá certo? Tem tecido Duna. Saem da R$15,00 o shortinho. Aí tem diversas cores aí pra vocês. E diversos tamanhos também, tá certo, pessoal? Aí vindo pra cá tem mais estampas, ó. Olha só essa estampa rosinha como tá linda. Perfeita, né, gente? Ó, bem costuradinha as peças, tá vendo? Tá valendo demais de R$10,00, né, gente? Aí pra cá tem mais modelinhos, ó. Esse aqui já é no biscolinho, tá vendo? Que estampa perfeita. Aí pra cá tem mais modelinhos, ó. Muita peça top por aqui. Tem modelinho branco também já pro final do ano, tá certo, pessoal? Olha só. Esses brancos vendem demais, né? Aí pra cá tem mais modelinhos estampados, ó. Tem ele liso também, que são essas cores aqui. Várias cores. Eu escolhi muitos modelinhos liso pra vocês, tá? Aí ali tem mais estampas, ó. Uma estampa mais linda que a outra, né, pessoal? Desse lado tem mais estampas pra vocês, ó. Olha só. Deixa eu mostrar mais estampas aqui pra vocês. Olha só. Uma mais linda que a outra, né, gente? Olha só esse modelo. Dá pra fazer um lacinho na frente, ó. Super linda. Aqui tem mais pecinhas, ó. Tem mais estampas pra vocês. Tem no poá também, tá certo, pessoal? O poá vem do ano todo, né? Aí tem várias estampas em poá também, tá certo, pessoal? Aí as blusinhas tem várias numerações no esponho aí pra vocês, tá? Tem do M ao GG, tá certo, pessoal? Vou passar o contato dele certinho com vocês. Pode fazer o pedido sem medo, tá bom? Que é de confiança. Vai chegar até tudo ele pra vocês, tá certo? Deixa eu passar o contato dele. Vou passar aqui pra vocês. Deixa eu mostrar a localização mais uma vez. Olha só. Essa é a localização, tá certo? Avenida Rocha, Rua 4, Setor Brasilitre. Aí esse box aqui, tá certo? Família Borros Malditos. Vocês vão encontrar muita blusa perfeita por aqui. E shortinho também. Olha só. Esse é o contato. Só chamar eles aí e fazer o pedido de vocês. E adquirir as pecinhas. Qualquer peça por aqui, apenas 10 reais. Tá certo, pessoal? Pessoal, outro fornecedor aqui pra vocês. Tá bom? Na Avenida Vermelha, Rua 32, Setor Brasilitre. Tem esse box aqui, gente. Moda feminina com muita peça perfeita. Olha só esses conjuntos, como tá linda. Tá vendo? Aí a estampa desse tá bem delicada, ó. A estampa linda. Aí a blusinha é no algodão, tá certo? Aí tem esse detalhe aqui, ó. De tecido, tá vendo? Perfeito. Sai na 80 reais, tá certo, pessoal? E setenta de uma tacada. Deixa eu afastar a blusinha aqui pra vocês. Olha só, pessoal. Um mais do que o outro, né? Olha só, gente. Que peça linda. Aí tem várias cores pra vocês, tá bom? Tem esse outro modelinho também, ó. Olha só que linda. Olha só, olha essa saia, gente. Perfeito, né? Aí tem o mesmo detalhe na blusinha, tá vendo? Do conjuntinho. Sai da 80 reais varejo e setenta reais no atacado também, tá, pessoal? Tem modelinho vermelho por aqui também, ó. Mesmo valor. Tem esse outro modelinho. Olha só. Esse como tá diferenciado. Muito lindo, né? Setenta reais no atacado e oitenta no varejo, tá, pessoal? Deixa eu mostrar mais pecinhas aqui pra vocês. Olha só. Mais conjuntinhos aqui pra vocês. Mesmo valor. Esse daqui tá super lindo, gente, olha só. Conjunto perfeito. Tem esse modelinho, ó. Super lindo, tá vendo? Bem diferenciado desse conjunto. Perfeito, né? Setenta reais no atacado, tá, pessoal? Deixa eu mostrar mais pecinhas aqui pra vocês. Desse lado aqui tem mais pecinhas, ó. Olha só. Esse conjunto que tá lindo. Também mesmo valor, tá? Setenta reais. É atacado e oitenta reais no varejo. Olha só, velho. Aí tem mais modelinhos, ó. Tem modelinho branquinho, tá vendo? Com frise dourado. E o vestido tá quanto, moça? Esse fica no noventa. Noventa reais, tá? Tem vestido curtinho por aqui, vermelho. Aí tem vários modelinhos, ó, de vestido. E esse vestido longo vermelho? Setenta reais, ó. E esse? Oitenta reais, ó. E esse aqui? Cem reais. Cem reais esse modelinho, tá, pessoal? Aí ali tem mais modelinhos, ó. Tem muita estampa linda dos conjuntos, ó. Tem azul, tá vendo? Tem rosinha. Tem roxa. Super lindo. Tem pretinho também, ó. Deixa eu passar o contato direitinho aqui pra vocês. Envia pra você duas peças. Oito peças, tá? A pessoa tá enviando aí pra vocês. Olha só. Esse é o contato. Só chamar as meninas aí e fazer o cuido de vocês. Muita peça perfeita que vocês encontram por aqui.